Nota Games de volta e galera como muitos pediram novidades do PES 2019 Mobile Então eu vou trazer aqui as informações, então confere comigo Então cruzada, muita gente pediu aí as novidades, informações sobre o PES 2019 Mobile Então eu vou mostrar algumas novidades do MyClub que também vão ser espelhar para o PES 2019 Mobile Ainda não foram confirmados que todas essas informações e novidades terão também no Mobile Mas a grande maioria vai ser assim Então manos, confere aí que é para o Mobile, para o Pro Evolution Soccer 2019 Mobile essas informações Então vamos para os novos detalhes do MyClub Para o PES 2019 Então, no site oficial da Konomi a empresa soltou detalhes em português sobre tudo que teremos de novidades do MyClub Então vamos dar uma lida Os jogadores dos clubes parceiros receberão uma pontuação geral especial com este recurso aprovado pelos próprios clubes As imagens desses jogadores serão exibidas no jogo com designs exclusivos de jogadores e destaques Ou seja, teremos cartas, para quem não sabe não teremos mais a roleta, não teremos mais as bolas preta, dourada e de prata Para rodar e tentar tirar elas Vai ser por packs com cartas com jogadores de nível, sei lá, algum nível baixo, nível médio, nível alto E com overall equivalente a este nível, a esta carta que a gente for tirar Então, vai ter melhoria nos valores de compra dos jogadores com moedas MyClub Ou seja, o custo para contratar um jogador passará a ser de 100 moedas MyClub Além disso, haverá empresários que podem contratar 3 jogadores por 250 moedas MyClub Um packzinho de 3 jogadores Naturalmente, se você tiver poucas moedas MyClub Também teremos muitos empresários que podem ser usados com GP Nunca foi tão fácil montar seu time dos sonhos no MyClub E agora, para pegar um pack de 3 jogadores, vai ser com 25 mil GP E acredito que para ser um jogador só, um cardzinho de um jogador só, vai ser com menos GP Mas isso aí pode ser diferente para a versão do mobile, para a da versão PC Apresentação de jogadores repetidos e do sistema de trocas Agora você vai poder contratar jogadores repetidos Com isso, se tiver 3 repetidos, você poderá trocá-los por um único jogador da mesma raridade Melhore seu time do MyClub fazendo trocas mais específicas para contratar os grandes astros Ou os jogadores do seu time do coração Todos os jogadores adquiridos por meio de transações serão level 1 Então, já auto explica, esse parágrafo já auto explica A gente vai poder trocar jogadores repetidos Uma coisa que já no mobile ali, tirava bastante jogador repetido e não podia fazer nada Então agora a gente vai conseguir trocar Limite de espaço de jogadores aumentado O limite máximo de agentes e empresários que você pode contratar agora é de mil Portanto, não será necessário comprar espaços extras Já vai começar padrão mil espaços para você contratar jogadores Experimente várias combinações de jogadores e estratégias montando diversos times E treine e teste todos os seus eventos limitados na página de novidades E também vai ser para técnicos, vão ser o limite de 50 treinadores para vocês terem ali E vai ter uma mudança de treinadores mais significativa Que antes levava um tempo para ser um treinador bom para te contratar Preparadores de habilidade Designe um preparador de habilidade a um jogador para ensinar uma nova habilidade Aumente o repertório de habilidade do jogador para aumentar sua contribuição ao time Então a gente vai ter preparador de habilidade Acredito que não vai gastar, não vai ser aquele preparador Que tu vai gastar o jogador para ele virar preparador Acredito nisso Mas se não for, é a mesma coisa, né? O cara vai aumentar a habilidade do jogador Mas eu acho que não Eu acho que tu vai aumentar a habilidade específica de um jogador Por exemplo, o cara que vai para driblar, o cara vai ensinar drible E tu não vai gastar o preparador Mas aí temos aquele preparador de posição Designe um preparador de posição a um jogador Para aumentar a sua familiaridade com uma posição específica Quanto mais jogadores do seu time puderem atuar em posições diferentes Mais opções você terá para buscar a vitória Esses preparadores aí já tinha, né? Que tu botava preparador de centroavante no meio de campo E aumentava as habilidades desta posição Flexibilidade para obter técnicos As listas de técnicos serão atualizadas com maior frequência O que darão mais chances de obter o técnico com formação E opções de estratégias que você tanto procura Como eu já tinha citado anteriormente Fique por dentro com as novidades Dispute torneios online realizados por tempo limitado E ganhe bônus especiales Vamos ter mais torneios e campeonatos para jogar Não só aquela merreca que tem por semana Vai ter torneios diários Dispute e ganhe reconhecimento Reconhecimento é o novo sistema que representa seu nível de habilidade Em partidas um contra um Contra outros usuários do MyClub Cada usuário tem um nível de reconhecimento Que pode ser melhorado com mais vitórias E os vencedores de torneios ainda ganharão títulos de reconhecimentos especiais Então ganhando campeonatos, torneios A gente vai ficar salvo no nosso perfil E a gente vai ter esse reconhecimento Também teremos os rankings semanais da PES League Que todas as partidas no MyClub Afetam o ranking Que é usado para determinar sua posição geral de divisão Além disso Usuários com níveis de habilidade similares Disputam uns contra os outros semanalmente No ranking por grupo Com os melhores de cada grupo Recebendo prêmios ao final de cada ciclo semanal Confira os torneios a serem realizados Nas novidades E busque melhores posições e divisões Também compare seu time com um dos rivais Agora você poderá ver o time de cada usuário na tela de ranking Analisar os times dos rivais Que o derrotaram ou estão no topo do ranking Será uma ferramenta valiosa para montar sua estratégia E é isso aí gurizada Basicamente é isso aí Agora a gente vai ter esses detalhes Essas novidades Que também servem para o PC Com o console Mas basicamente para o MyClub Do Mobile O PES 2019 Mobile Vai ser basicamente isso também Então se vocês gostaram do vídeo Querem mais novidades do PES 2019 Tanto para o console como para o mobile E gameplays também Tutoriais Que eu vou trazer aqui no canal Deixa o like Vamos tentar bater 500 likes nesse vídeo Se batermos os 500 Bora bater 1000 likes Beleza gurizada Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço a todos E falou